E agora à tarde um incêndio destruiu uma casa no Parque São Pedro, zona oeste da capital. A família perdeu tudo. A suspeita é que tenha sido um curto circuito a causa do incidente. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. Pois é, Márcia, uma casa de madeira pegou fogo na tarde desta quinta-feira por volta de 4h30. A origem ainda não se sabe, mas o corpo de bombeiros foi acionado. Eu entrei e abri a cortina, já estava com fogo em cima da minha cama, pegando fogo no colchão. Aí foi muito rápido. Aí meu marido puxou o colchão, minha cunhada estava aí quase que ela fica presa aí dentro também, queimou a perna dela. E foi muito rápido, não deu tempo para nada de nós salvar, nada, nada, nada. Aqui ainda tinha fogo, estava sendo consumido, mas infelizmente não deu para salvar as coisas. Pode ver aqui que houve uma queima total da residência aí, com tamanho aí de 6 por 7,5, totalmente de madeira a casa. E infelizmente foi consumido aí, mas deu para proteger as casas ao lado. Não passou fogo que a gente conseguiu combater e agora estamos realizando o rescaldo. Na casa moravam quatro pessoas e ninguém ficou gravemente ferido. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Bruno. Em Presidente Figueiredo, profissionais ligados à segurança pública e órgãos municipais se reuniram para discutir ações ligadas aos direitos da criança e do adolescente. No encontro foram apresentados os indicadores da violência contra o menor no Estado e debatido as possibilidades de enfrentamento. São realidades diferentes, até pela distância logística, mas todos estão engajados na questão do objetivo de trabalhar contra esses crimes envolvendo crianças e adolescentes no Estado do Amazonas. Dados do Conselho Tutelar apontam que em 2015, 46 casos de violência contra o menor foram registrados. Este ano, o índice caiu cerca de 20% e que tramitam no Fórum de Justiça da cidade cerca de 117 processos. Graças a Deus a gente tem uma interatividade muito boa, que é a rede de proteção aqui em Presidente Figueiredo, realmente ela funciona. Mas depende muito, a gente depende muito hoje da população, fazer as denúncias, onde a gente vai apurar as denúncias e partir para as investigações conforme o pessoal da Polícia Civil. Em janeiro deste ano, o caso de um professor acusado de ter aliciado uma estudante teve grande repercussão na cidade. A menina recebeu acompanhamento psicológico do município. A porta de entrada das notificações é o Conselho Tutelar e essas crianças são encaminhadas para ser atidas pelos técnicos do crédito, um psicólogo e uma assistente social. Atualmente, o presidente Figueiredo não possui um local adequado para resguardar o menor que sofreu qualquer tipo de violência. E hoje os órgãos de segurança fizeram um balanço sobre o período dos Jogos Olímpicos aqui em Manaus. 50 órgãos participaram da segurança. Nós já estamos com aquele gosto de dever cumprido e isso se dá ao esforço de cada um, cada homem e mulher. Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos, mas fazer um parênteses especial para o pessoal do sistema de segurança pública. Cada policial militar, cada policial civil, bombeiro militar, pessoal do DETRAN, eu gostaria de agradecer muito. Os Jogos pelo Torneio Olímpico já acabaram aqui em Manaus e oito delegações passaram pela cidade, mas o sistema de segurança vai continuar até o dia 21 de agosto. Temos dois centros integrados de comando e controle ativos ainda, que é o centro do Hotel Tropical e o centro do Live Site Ponta Negra, mais o centro regional que interopera com o centro nacional de comando e controle. Os 15 primeiros dias de operação foram concluídos e, ao todo, foram feitas 400 abordagens ao redor da Arena da Amazônia. Escoltas terrestres e fluviais, monitoramento em tempo real e até duas suspeitas de bomba no aeroporto foram registradas. A voa central é de contramedidas, ou seja, de artefatos explosivos, que tratou de diversas situações, como no aeroporto, a Polícia Federal empregou seu grupo especial, a Polícia Militar, o grupamento Marte, para desativar alguns artefatos que deram falso positivo, ou seja, uma ocorrência não confirmada. E, além da segurança, outro ponto que também deu certo nesse período olímpico foi o credenciamento de 5 mil moradores e 2 mil carros no entorno da Arena. De acordo com o Comitê Manaus 2016, Manaus foi a única cidade a realizar este tipo de serviço. E a seleção brasileira vai enfrentar a Colômbia em partida pelas eliminatórias da Copa de 2018 na Arena da Amazônia. Quem não conseguir ingresso para a partida poderá ver de perto os craques da seleção num treino aberto. Há menos de um mês para a disputa, 20 mil bilhetes já foram vendidos. Apesar da polêmica que foi gerada em torno dos valores abusivos, a redução foi de apenas 5%. E a promessa é de casa cheia. Hoje, representantes da CBF, Federação Amazonense de Futebol e Segurança se reuniram para discutir sobre o evento. Então, há uma agenda bem extensa, e essa agenda obviamente será divulgada em momento oportuno, muito breve, por sinal, onde a busca é trazer a cidade para perto da seleção, a população para perto da seleção, e também aproveitar e estimular a parte social que o futebol é tão importante nesse sentido. 7% da renda arrecadada no jogo deve ser revertida como recurso para as atividades do futebol local. 7% da arrecadação será depositada no fundo, e nós vamos tirar todos os custos, a nossa intenção é tirar todos os custos dos clubes do Campeonato Amazonense, para que eles possam entrar em campo sem dever nada a ninguém, se preocupando apenas em pagamento do elenco e da funcionalidade dos clubes. A última vez que a seleção brasileira jogou aqui foi em 2003, quando enfrentou o Equador pelas eliminatórias da Copa de 2006, e venceu de 1 a 0 ainda no antigo estádio Vivaldo Lima, que hoje é a imponente Arena da Amazônia. A equipe brasileira deve realizar pelo menos um treino aberto ao público. A definição de data e local vai ser divulgada em breve. A seleção brasileira deve desembarcar na capital na madrugada do dia 2, e joga dia 6 de setembro deste ano. O esquema de segurança para a partida será semelhante ao dos Jogos Olímpicos. E agora à tarde, um barco pesqueiro que veio de Porto Velho bateu e afundou no porto da Panaí, zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, a embarcação começou a afundar a partir das 4 horas da tarde, depois de bater na balsa quando ancorava. 55 toneladas de tambaqui estão dentro do barco, e a tripulação tenta salvar a carga que abasteceria as feiras da cidade. O corpo de bombeiros foi chamado e até agora não há registros de feridos. E olha só, um festival de flores aqui na cidade oferece mais de 200 variedades de plantas que não são comuns na Amazônia, e a economia pode chegar em até 80% em relação ao mercado. As 200 espécies de plantas, incluindo flores ornamentais, foram trazidas de Olambra, no interior de São Paulo, região conhecida pela produção de flores. São plantas bonitas e belas que você quase não vê na cidade de Manaus. Então elas são plantas ornamentais, servem para presentear e algumas também para cultivar. Então é um festival bem colorido. No festival é possível encontrar espécies como orquídeas, cactos e bonsais, que não são cultivadas aqui, por preços mais acessíveis. A economia pode chegar em até 80%. Aqui, uma orquídea custa a partir de 50 reais. No mercado, saem em média a 150. Os cactos saem a partir de 30, e no mercado, em média, 100 reais. Seu Sebastião tem uma plantação em casa e aproveitou a oportunidade para comprar novas espécies. Buscar também outras plantas que eu não tenho, flores. De flor, planta que de flor. É o que eu mais gosto, planta que dá flor. Já as rosas são as flores preferidas de Dona Izonilde. Demais, tem muita variedade. Muita mesmo. Adorei. O festival é realizado na Praça da Saudade e vai até o dia 28 de agosto. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Boa noite.